Obrigado. Vai mais outra? Vamos. Estou de olho aqui. Vai ser até o que vem que já comentei. Oh, beleza. Groveria! É Groveria, amor. Era um, era dois, era cem. Era um canto chegando e ninguém. E soubesse que eu sou violeiro. E me desse amor o dinheiro. Era um, era dois, era cem. E vieram pra me perguntar. Ou você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar. E parado no meio do mundo. Senti chegar o meu momento. Olhei para o mundo e nem via Nem sombra, nem sol, nem vento. E me deram agora Eu tivesse a viola pra cantar. E me deram agora Eu tivesse a viola. E me deram agora Eu tivesse a viola pra cantar. E me deram agora Eu tivesse a viola. Era um dia, era claro, quase meio Era um campo calado, sem ponteio Violência, viola, violei Era um dia, era claro, quase meio Tinha um que jurou me quebrar Mas não lembro de dor, nem receio Só sabia das ondas no mar Eles jogaram a viola no mundo Mas eu fui lá no fundo buscar Se eu tomo a viola, ponteio O meu canto eu não posso parar Não Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora eu tivesse a viola Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora eu tivesse a viola guitar solo guitar solo Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora eu tivesse a viola Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora eu tivesse a viola Ponteio Edu Lobo ficaria bastante feliz ouvindo isso Eu adoraria que ele ouvisse viu Porque olha impecável essa leitura que vocês fizeram Rapaz esse teu jazz bass aí nunca vi que coisa boa Arrasou Dá nojo que coisa boa Tudo inclusive Olha aqui ó A gente não vê há tanto tempo Não é verdade? Impecável Adorei Agora só MP3 né Ah então aí ó Presta atenção criançada A Groveria A Groveria Eletroacústica lança seu primeiro DVD Gravado lá no Na Mata Café Que é onde eles Tem habitualidade de fazer a performance Agora no dia 18 eles vão estar numa casa referência também Também No Bourbon Street Bourbon Street Isso é E quem assiste esse programa normalmente é habituado também do Bourbon Street Pô então venham todos Tá todo mundo lá Dia 18 hein Dia 18 de novembro Muito obrigado por terem vindo Obrigado Sucesso com o DVD E esse é o som Muito obrigado Não deixe nada que não estraga Valeu Obrigado Obrigado Tchau Groveria Eletroacústica Obrigado Que notícia já tá aí?